Conheço diversos médicos desencarnados que prosseguem em tarefas edificantes profundamente veneráveis para nós todos e todos eles, esses amigos, nos informam que continuam em seus apostolados dentro da ciência para lá da vida física, não só cooperando no campo da assistência religiosa propriamente dita, mas inspirando os seus companheiros de ministério dentro da ciência, amparando-os e inspirando-os e promovendo meios para retornar ao nosso plano físico, a fim de executarem programas imensos a benefício da humanidade, já que uma existência de 60 a 100 anos no corpo físico é muito curta, principalmente para os grandes médicos, senhores de alevantados ideais. Legenda por Sônia Ruberti